Essa receita é a prova. Não existe trio mais perfeito que maçã, canela e cravo. Receita de hoje, bolo de maçã e especiarias. Tudo começa na massa do bolo. Bata no liquidificador 3 maçãs Fischer, óleo e ovos. Em um bol, coloque o açúcar e misture o conteúdo do liquidificador. Misture delicadamente com um fuê. Acrescente um a um os demais ingredientes secos e misture bem. Adicione as duas maçãs Fischer com casca em cubinhos. Em seguida, acrescente as nozes, as castanhas do Pará e as passas. Unte e enfarine uma forma redonda e coloque a massa. Asse o bolo em forno médio por aproximadamente 40 minutos, ou até o momento em que, ao enfiar um palito, ele saia limpo. Vamos pra calda? É bem rapidinha. Em uma panela, coloque leite condensado, creme de leite e amido de milho. Leve ao fogo baixo, mexendo até engrossar. Engrossou? Desligue e acrescente a marula. Deixe esfriar um pouco. Então, espalhe essa calda sobre o bolo. Finalize com frutas pra dar um toque crocante. Nozes, castanhas do Pará e passas. O sabor é tão irresistível quanto o aroma que invade a cozinha. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri